O piloto avaliado em 30 mil reais chamou a atenção dos bandidos. Mas o que os criminosos não esperavam é que o piloto fosse um policial militar. O soldado Fernando Pereira Almeida reagiu ao assalto e trocou tiros com os ladrões. Segundo uma testemunha, os criminosos já vinham perseguindo a vítima há algum tempo. E foi neste ponto da Avenida Emirim que o policial foi rendido. O soldado chegou a lutar com um dos criminosos. Ele sacou a arma para tentar se defender, mas o ladrão também estava armado. E foi nesse momento então que começou a troca de tiros. As motos estão lado a lado. A da direita do vídeo é dos bandidos. A outra da vítima, um policial militar que voltava para casa. O soldado é rendido. Os bandidos queriam a moto avaliada em 30 mil reais. A vítima corre. O criminoso vai atrás apontando a arma. Os dois lutam. Repare, o bandido dispara e a vítima cai no chão. Mesmo ferido, ele dispara contra o ladrão. O criminoso volta. Chuta o policial. Pega algo que está com ele. Depois, dispara mais algumas vezes contra o soldado e vai até a moto. O suspeito está ferido. Não consegue pegar o veículo e foge a pé. Foram ao menos 15 tiros. As cápsulas ficaram espalhadas pelo asfalto. O PM foi socorrido, mas não resistiu e morreu. É doido, cara. Você perdeu a vida por causa de uma moto. Por causa de uma moto de ferro que está aí agora. Sabe lá, Deus, o que vai acontecer com isso aí. É triste, viu? Na troca de tiros, um dos assaltantes foi baleado e está internado em estado grave. O segundo bandido conseguiu fugir. No exato momento do crime, um ônibus do transporte público passava pelo local. O veículo foi atingido por alguns disparos e os passageiros ficaram com medo. A reação dos passageiros foi se agachar, né? Porque uma cena dessa é muito complicada. Então, assim, tinha pai de família lá dentro, criança dentro do carro também. O motorista foi um herói. Fez o que pôde para atirar os passageiros do risco. Quando a gente viu aquele disparo, a gente ficou em pânico, né? Porque estava com 30 pessoas dentro do coletivo. E o meu cobrador também ficou em pânico, eu em pânico. E a minha atitude foi tirar o veículo de um porte grande, de 23 metros, mais rápido possível do local. O soldado Fernando foi mais um policial a perder a vida. Ele estava de folga, voltando para casa, quando foi assassinado por bandidos violentos na zona norte de São Paulo. Ele entrou para a estatística. De janeiro a julho, mais de 300 policiais foram mortos em todo o Brasil.